CAPÍTULO II. DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA e TECNOLOGIA SEÇÃO I. DA CRIAÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS Artigo 5º. Ficam criados os seguintes Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. I. INSTITUTO FEDERAL DO ACRE, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO ACRE II. INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE ALAGOAS E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SATUBA III. INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO AMAPÁ IV. INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS E DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE MANAUS E DE SÃO GABRIEL DA CACHUEIRA V. INSTITUTO FEDERAL DA BAÍA, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAÍA VI. INSTITUTO FEDERAL BAIANO, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE CATU, DE GUANAMBI, ANTÔNIO JOSÉ TEIXERA, DE SANTA INEZE DE SENHOR DO BONFIM VII. INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE BRASÍLIA VIII. INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO CEARÁ E DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE CRATO E DE GUATU IX. INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO E DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE ALEGRE, DE COLATINE DE SANTA TEREZA. X. INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE GOIÁS. XI. INSTITUTO FEDERAL GOIÁNO, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE RIO VERDE DE URUTAÍ, E DE ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SERES. XII. INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO MARANHÃO E DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE CODÓ, DE SÃO LUIS E DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS. XIII. INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE OURO PRETO E DE BAMBUÍ, E DE ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA. XIV. INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE JANUÁRIO E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SALINAS. XV. INSTITUTO FEDERAL DO SUDEST DE MINAS GERAIS, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE RIO POMBO E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE BARBACENA. XVI. INSTITUTO FEDERAL DO SUDE MINAS GERAIS, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE INCONFIDENTES, DE MACHADO E DE MUZAMBINHO. XVI. INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE UBERABAY DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE UBERLÂNDIA. XVIII. INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MATO GROSSO ÍDICO IABAR, E DE ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CÁCERES. XIX. INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE NOVA ANDREDINA. XX. INSTITUTO FEDERAL DO PARA, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARA E DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE CASTANHAL E DE MARABÁ. XXI. INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SOUZA. XXII. INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO E DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE BARREIROS, DE BELO JARDIM E DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. XXIII. INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCO, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PETROLINA. XXIV. INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PIAUÍ. XXV. INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. XXVI. INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍMICA DE NILÓPONES. XXVII. INSTITUTO FEDERAL FULMINÊNSE, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE CAMPUS. XXVIII. INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE. XXIX. INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SOU, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE BENTO GONSALVES, DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE CANOAS E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SERTÃO. XXX. INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO VICENTE DO SOU E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE ALEGRETE. XXXI. INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO GRANDE ENSE, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERLOTAS. XXXII. INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE RONDÔNIA E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE COLORADO DO OESTE. XXXIII. INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA. XXXIV. INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA. XXXV. INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS DE CONCÓRDIA, DE RIO DO SOU e DE SOMBRIL. XXXVI. INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO PAULO. XXXV. INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPPE, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DO CENTROS FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERGIPPE E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃO CRISTÓVAL, É. XXXV. INSTITUTO FEDERAL DE TOCANTINS, MEDIANTE INTEGRAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE PALMAS E DA ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE ARAGUATINS. § 1º. AS LOCALIDADES ONDE SERÃO CONSTITUÍDAS AS REITORIAS DOS INSTITUTOS FEDERAIS CONSTAM DO ANEXO I. DESTA LEI. § 2º. A UNIDADE DE ENSINO QUE COMPÔI A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE INSTITUIÇÃO TRANSFORMADO INTEGRADA EM INSTITUTO FEDERAL PASSA DE FORMA AUTOMÁTICA, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER INFORMALIDADE, A CONDIÇÃO DE CAMPUS DA NOVA INSTITUIÇÃO. § 3º. A RELAÇÃO DE ESCOLAS TÉCNICAS VINCULADAS A UNIVERSIDADES FEDERAIS QUE PASSAM A INTEGRAR OS INSTITUTOS FEDERAIS CONSTA DO ANEXO II. DESTA LEI. § 4º. AS ESCOLAS TÉCNICAS VINCULADAS ÀS UNIVERSIDADES FEDERAIS NÃO MENCIONADAS NA COMPOSIÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO III. DESTA LEI, PODERÃO, MEDIANTE APROVAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE SUA RESPECTIVA UNIVERSIDADE FEDERAL, PROPOR AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO A ADESÃO AO INSTITUTO FEDERAL QUE ESTEJA CONSTITUÍDO NA MESMA BASE TERRITORIAL. § 5º. A RELAÇÃO DOS CAMPI QUE INTEGRARÃO CADA UM DOS INSTITUTOS FEDERAIS CRIADOS NOS TERMOS DESTA LEI SERÁ ESTABLECIDA EM ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. § 6º. OS INSTITUTOS FEDERAIS PODERÃO CONCEDER BOLSAS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INNOVAÇÃO E INTERCâmbio a alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas, a serem regulamentadas por órgão técnico competente do Ministério da Educação.